Vá! Portuguesas e portugueses! Sim, mas não pode ser a gritar, que eles ficam com medo. Imagino que esteja a par que acabe de sair a lei de primeiro-ministro e só tem 4 horas e 11 minutos até o meu discurso de tomada de posse. Começou esta manhã esse tique? Não, não! Não, não é um tique! Tem cóceps com o nariz. Bom, em desperto de causa, chamou-se um otorrino. O idiota ainda acrescentou. O seu problema não é daqui. É daqui. Hoje o povo português decidiu escolher a esperança confiando-me mais alto. É coxinho. Eu não sei o que é que ele vai fazer. Não está a ouvir o seu pai? Já não é que tu nasceste para os vencidos. A política é para os inúteis. O homem da mudança. O homem que lhes prometeu um país novo. A política é para outros。 A política é fria, como você é que ele vai fazer. Obrigado.